Agora a gente vai ver um algoritmo muito importante que é o algoritmo de decomposição QR por matrizes householder Então esse algoritmo é o algoritmo mais usado para a decomposição QR e um dos mais usados para a Big Data também, para a solução de sistemas lineares e outros tipos de problemas Então é linguajar básico de álgebra linear numérica, de computação numérica vocês vão precisar saber Esse algoritmo é extremamente importante A gente já viu decomposição QR por matrizes givens E para matrizes grandes, N por N, que não seja 3 por 3 é melhor sempre usar matrizes householder Por que é melhor? A gente vê no curso de análise matricial na aposta Mas o fato é que dá para você demonstrar que é melhor, mais eficiente você usar matrizes householder para qualquer N muito maior que 3 ou seja, qualquer matriz em Big Data que você for usar para machine learning, que nem a gente viu no caso PCA para qualquer coisa Se for usar a decomposição QR, é sempre melhor usar matrizes householder Então, matrizes householder, elas são matrizes da... Em vez de ser aquela matriz givens, 3 por 3, que a gente viu, que são rotações em cada eixo A matriz householder são da seguinte forma Dá para explicar isso aqui geometricamente, mas algebricamente é matriz identidade menos 2 vezes, aí eu vou pegar um vetor Então, é matriz householder associada a um vetor V Eu pegar esse vetor Aqui no denominador é mais fácil de entender V transposto V é um vetor deitado multiplicado por um vetor em pé Isso aqui é um produto interno, né? Então, isso aqui embaixo é um escalar Agora, V, V transposto, não V, V transposto é uma matriz de posto 1 formada pelo vetor V Então, eu posso pegar o vetor V como agora coluna multiplicado por um vetor linha que seria o V transposto Então, eu vou ter uma matriz aqui Então, é matriz identidade menos 2 vezes essa matriz aqui que é 2 sobre esse escalar Então, isso aqui é uma matriz Quando eu aplico essa matriz de householder a um vetor A Então, eu vou pegar HV vezes um vetor A E a gente vai ver que isso aí tem que dar o quê? Tem que dar uma rotação ou uma reflexão para ser uma matriz ortogonal A gente vai ver que vai dar uma reflexão Então, se a gente multiplicar vai dar o quê? E vai dar essa expressão vezes A que vai dar A vezes 2 menos V V transposto A sobre V transposto V Então, eu posso querer fazer isso aqui primeiro que seria um produto interno com A depois multiplico por V E aí, eu vou ter um vetor menos um outro vetor Então, note que HV ela é ortogonal e simétrica Tá bom? Dá para a gente demonstrar isso Como é que a gente demonstra isso aqui? É só fazer o quê? HV HV vezes HV transposto E ir manipulando esses símbolos aqui Eu não vou entrar nisso nessa aula Tá? Talvez no próximo vídeo a gente põe esses detalhes aí caso couber nesse curso O que eu quero é que vocês entendam um pouquinho da manipulação algébrica e da geometria por trás dessas matrizes são extremamente importantes na computação de Big Data e Data Science Então, olha aqui Supondo que eu tenha V como sendo um X um vetor X mais ou menos módulo de X E1 Então, E1 é o vetor ao longo do eixo X é o versor ao longo do eixo X é a base canônica Quando eu multiplico por módulo de X o que acontece? O E1, a gente está em RN aqui Então, o E1 vai ser 1, 0, 0, 0, 0 Concorda? Quando eu multiplico por módulo de X vai ser módulo de X, 0, 0, 0, 0 Aí eu vou pegar esse vetor mais ou menos um vetor que é do mesmo tamanho que ele só que ao longo do eixo X Tá bom? Se eu tomar esse V Então, HV se eu montar a matriz de Householder agora associada a esse vetor aqui multiplicar pelo próprio X que eu usei para montar o vetor o resultado vai ser um vetor ao longo do eixo X com o mesmo módulo O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu multiplico por X por um vetor X qualquer, isso aqui é um vetor de N entradas, tá bom? Quando eu multiplico pelo vetor X o resultado tem o mesmo tamanho que o vetor original Se ele tem o mesmo tamanho que o vetor original então eu estou preservando o tamanho aqui ou seja HV é uma matriz ortogonal está preservando o nome ela leva X ao múltiplo do versor E1 Então, portanto, a gente zera o que a gente está fazendo aqui É como se eu pegasse o vetor X que tem a entrada X1, X2, X3 até XN Aplico a HV eu vou cair no outro vetor na imagem dessa transformação no outro vetor que tem o mesmo tamanho só que todas as entradas dele são 0 exceto a primeira Então, é como se eu tivesse zerado todas as entradas exceto uma Então, a gente vai usar isso repetidamente em uma coluna de matriz para ir zerando os elementos abaixo da diagonal ou acima da diagonal tanto faz Então, demonstração se eu usar este V, então Então, este V aqui a gente vai estar usando como se fosse uma coluna de uma matriz e aí eu monto uma matriz Householder usando aquela fórmula ali só que no lugar de V eu vou colocar esse cara e aí se eu montar essa matriz então quer dizer que toda vez que eu consigo zerar eu vou zerar todos os elementos exceto o primeiro e eu consigo aplicar isso em várias colunas Então, a demonstração de que isso aqui é o que eu falei que o resultado se eu pegar HV aplicar a X com esse V aqui montado do próprio X vai dar um cara que é zero em todas as entradas exceto a primeira então a demonstração é se eu pegar HV vezes X o que eu estou fazendo agora? eu estou pegando esse V estou colocando na fórmula e estou multiplicando por X então esse V é definido em termos do próprio X então a gente está vendo só a álgebra por enquanto eu vou mostrar uma figura aí eu estou colocando aqui dentro que é a fórmula do HV tem o V V transposto V transposto V e estou multiplicando por X e eu quero mostrar que isso aqui vai estar tudo zerado exceto a primeira entrada então eu deixo isso aqui como um exercício para vocês fazerem para mostrar isso para quem entregar esse tipo de exercício que eu falo em aula vai ter pontos de bônus tá bom? aí fica o meu critério mas para a gente não ficar com o vídeo muito longo eu não vou mostrar isso aqui explicitamente vai dar esse resultado aqui tá? no futuro eu vou gravar pequenos vídeos com esses detalhes aí se necessário mas eu vou deixar como exercício para você entender como funciona isso para você pelo menos ver mais ou menos o que quer dizer isso em termos geométricos você pode pensar o seguinte olha só eu tenho o vetor X ao qual eu quero aplicar então X vai ser tipo uma coluna da nossa matriz um vetor qualquer em RN funciona em qualquer dimensão esse X então depois que eu aplicar o HV de X eu quero que ele caia no eixo X como se eu tivesse pegado esse vetor e aí eu faço uma reflexão ao longo de um eixo tá? então aqui interessante que a gente não trabalha com rotações é tudo reflexões em RN na verdade as reflexões são bem importantes tá bom? em termos matemáticos então a gente vai fazer o que a gente quer é o seguinte a entrada eu tenho uma caixa preta a entrada é X a saída é HV vezes X então eu vou projetar o V de forma que o HV vezes X caia o resultado caia ao longo do eixo X porque se cair ao longo do eixo X as coordenadas nos outros eixos são todas zeros então eu posso tomar o V como sendo X mais aí eu vou gerar um vetor na raça aqui vou pegar um um módulo de X vezes E1 que vai ser um cara aqui que tem o mesmo tamanho de X então eu já projetei o resultado aqui e aí eu peguei o V o V vai ser o X mais esse vetor aqui mais esse tá vendo esse mais esse então eu projetei a partir do X então eu peguei o X eu gerei esse cara aqui e aí eu somei com o próprio X e eu vou usar esse sinal aqui por convenção a gente vai usar o sinal desse vetor aqui que está aqui embaixo o sinal ao longo do E1 não vai ser sempre positivo não vai ser sempre módulo de X vezes E1 vai ser um sinal que depende do sinal da primeira coordenada de X então se X aqui esse vetor X a coordenada a primeira coordenada dele aqui ao longo desse eixo X1 aqui for positiva então esse vetor aqui vai ser positivo tá bom? então esse é um vetor que está aqui ao longo do eixo X e aí eu vou somar com X então eu vou ter esse eixo aqui ao longo de V então o H de V quando eu faço HV vezes X como a gente sabe a gente já assumiu essa proposição como verdadeira que ele vai o resultado vai ser alguma coisa ao longo do X então a gente já está vendo que esse cara aqui HV de X ele está refletindo qualquer vetor que eu der como entrada ele vai refletir ao longo dessa diagonal e vai cair no eixo X então eu dei um vetor para ele que tem várias entradas que pode ser tudo diferente de zero a saída vai ser como se estivesse concentrando toda a informação na primeira coordenada só e vai conservar a norma por isso que é uma matriz ortogonal então para uma dada matriz A tomando-se como X a primeira coluna da matriz vou pegar como X nesse joguinho que a gente fez aqui em cima a primeira coluna de uma matriz A que eu quero achar da composição QR e o V eu formo a partir de X usando essa fórmula aqui ou se você quiser lembrar na prova é só você lembrar desse diagrama o V eu formo a partir de X montando uma reflexão usando esse sinal e aí eu monto esse V então quando eu multiplicar HV vezes A à esquerda está vendo eu vou zerar quase toda a primeira coluna exceto a primeira entrada então a primeira coluna da matriz A agora vai ficar tudo o módulo da primeira coluna na primeira entrada e o resto zero então continuando a multiplicação à esquerda por rotações householder estou falando rotações householder são matrizes householder está errado aqui porque são reflexões então multiplicando continuando a multiplicação à esquerda por matrizes householder adequadas a gente pode triangular a matriz então no final eu vou ter a matriz A vou estar multiplicando por vários HVs à esquerda cada HV por sua vez vai ser montado a partir da coluna restante de A e aí no final eu faço transposto ao inverso que é a mesma coisa no caso da matriz ortogonal e aí essa vai ser a matriz QR como é que eu faço as matrizes householder a cada passo só para ficar bem explícito aqui para a gente então a Q1 eu vou usar aquele HV como V definido em relação a X que é a primeira coluna de A que é o mesmo joguinho que a gente fez aqui eu pego a primeira coluna de A e monto esse V aqui e aí eu monto a matriz HV usando a fórmula do H ali aqui multiplico por A vai estar aqui eu vou chamar de Q1 esse HV eu vou zerar todos os caras e vai sobrar um cara aqui na primeira entrada e aqui vai ser o resultado quando eu multiplicar Q1VsA vai ter essa matriz e aí vai ter esses elementos aqui que podem não ser zero agora então quer dizer que eu zerei todos esses caras de uma multiplicação só uma única multiplicação eu já zerei todos esses caras agora tem que zerar os próximos elementos abaixo dessa diagonal aqui então eu vou pegar um subbloco aqui que eu vou chamar de A linha e vou repetir o algoritmo recursivamente então agora eu vou deletar para repetir o algoritmo recursivamente vou pegar essa matriz vou deletar a primeira linha e a primeira coluna vai sobrar um bloco chamado A linha vou aplicar a matriz householder para A linha que eu vou pegar a primeira coluna de A linha agora vou gerar uma matriz householder agora de uma dimensão menor e vou obter Q2 e eu vou fazer depois que eu achar essa matriz Q2 que zera a primeira coluna de A linha abaixo da diagonal aí eu faço ela operar na dimensão original porque isso aqui é um bloco menor entendeu então para fazer ela operar em N por N eu expando com uns na diagonal então eu coloco aqui uns na diagonal e coloco 0,0 tá bom aqui no caso QK é do passo K tá então como eu eu tive que deletar K linhas e colunas eu coloquei a matriz de identidade aqui para dizer que é K0 então depois que eu fizer tudo isso aqui eu vou montando essas matrizes aqui esses Qs aqui são sem esses linhas aqui porque sem linha quer dizer que eu já estou operando na dimensão original então eu vou ter A multiplicado por várias matrizes ortogonais e aí eu junto todas elas num Q só e aí eu inverto eu vou fazer que A vai ser igual a QR onde Q vai ser isso aqui aqui ficou com espaço errado aqui então vamos tentar fazer o exercício e aí a gente tira vou fazer o seguinte nas aulas de dúvida ou nas aulas síncronas a gente vai fazer esses exercícios então a gente vai tentar resolver isso aqui na aula síncrona tá bom então tenta chegar com isso aqui já resolvido tá bom eu vou tirar dúvida de vocês ver se tirou alguma dúvida e a gente tenta resolver por completo mas se não tirar dúvida eu não vou resolver quero que vocês tentem resolver fazer esse algoritmo que eu falei pra essa matriz aqui bom é um típico exercício que cai em prova também obrigado gente é um típico exercício a verdade é um típico a gente vai fazer